Para os observadores destas eleições americanas, o presidente reeleito dos Estados Unidos, Barack Obama, soube tirar proveito das redes sociais. Além de usar na campanha eleitoral, o democrata empregou as ferramentas do Twitter e Facebook para estreitar ainda mais seu relacionamento com os eleitores. Logo depois de ter a vitória proclamada, Obama tweetou uma mensagem de agradecimento para seus 22 milhões de seguidores. O post foi o mais compartilhado, de acordo com o Twitter, além de ter sido o mais popular da história do microblog. Ele foi retweetado mais de 472 mil vezes. Em seguida, o presidente ainda publicou uma foto abraçando a primeira-dama Michelle. No Facebook, a imagem foi curtida mais de 3 milhões de vezes e compartilhada 400 mil vezes. A foto de Michelle e Barack Obama se abraçando para celebrar a vitória é a mais curtida da história do Facebook e também foi a mais retweetada da história do Twitter. As redes sociais foram ferramentas importantes destas eleições. Tanto Obama como o adversário republicano Mitch Romney usaram e abusaram das plataformas mais populares. Mas, apesar de Romney ter aumentado significativamente sua presença nestas mídias, não chegou aos pés da força já consolidada por Obama na internet desde as eleições de quatro anos atrás. Eu diria que chegamos a um outro patamar, fomos muito longe. Até a campanha de Obama disse em janeiro, preparem-se, considerando tudo o que fizemos, 2008 vai parecer pré-histórico comparado ao que vai acontecer. De acordo com o Twitter, a eleição de 2012 se tornou o assunto mais tweetado da história política dos Estados Unidos, com mais de 31 milhões de posts relacionados ao evento publicados durante o dia. Quando a vitória de Obama foi anunciada, o Twitter ficou sobrecarregado. Os tweets relacionados à reeleição do democrata chegaram a uma média de 327 mil por minuto.